Oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vim fazer... Gente, eu fiz muita trollagem engraçada com meu marido. Na verdade eu testei umas pegadinhas que eu tinha visto por aí com meu marido, gente. E ficou muito engraçado, porque ele tava merecendo umas trollagens. Gente, antes de tudo, não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar o like é muito importante pra mim, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, tipo o vídeo tá mega engraçado. E aí, e aí, sem mais enrolações, vamos só pro... Meu marido acabou de almoçar e agora eu vou fazer a primeira pegadinha. Eu vou iniciar as pegadinhas agora. Eu vou colocar pimenta na pasta de dente, porque a pasta daqui de casa, ó... Tá bem sujo o creme, mas eu vou mostrar. Já é vermelho. Pera aí. Gente, eu acho que vai dar pra ele vir pra pegada aí, né? Porque meu marido ia vir em cima, mas ele não vai vir muito, porque eu escondi. Dentro da vasilha de sabonete, coloquei uma roupa dentro, escondida. Aí eu acho que aqui vai dar pra ver, ó. O que é que, ó? Tá cheio de pimenta. Vou colocar ainda mais. Vou arrancar o trem agora. Eu arranquei o trem na pasta que ele acha que eu vou lavar esse trem aqui. E a outra metade que eu vou tirar dele, ele tá achando que eu vou lavar. E quando ele vir no banheiro, ele vai se enverrar. A pasta dele tá... Vai no mercado hoje ainda? O que é? Você vai no mercado hoje ainda? Não sei. Você vai? Cadê o mercado de controle? Você vai arrumar? Cadê a esconda? Os açúcar eu vou botar em cima, porque eu tirei o trem. Caralho, bicho. O bagulho tá sujo aqui pra caralho. Tá entupido isso aqui, pô. Que porra é essa, caralho? Ô, Mário, porra é essa, meu? Ai, gente. Quase. Pô, mas tá cheio de gracinha, hein? Que que é isso? Gostou da pegadinha? Não. Gostou, gente? Deixa o like nesse vídeo. Vida! Seu hálito está mais fresco depois da pimenta? Mano, tá foda metade. Seu hálito está mais fresco depois da pimenta? Amor, caralho que é aí, eu acho que é, amor. Vincar, corre! A mão anda Mantém meu braço Agora é o meu braço A porra, caralho Você pode Levanta, levanta Não tá triste, cara Ai, meu pai Devagar, devagar Fazer isso aí, senhor Devagar, amor Pode deixar você morrer, hein, cara Fica aí, filha A sua mãe não tem o que fazer Vem cá, filha Ai, gente, essa eu fui de lascar O reis, alô Vem cá, vamos gravar um negócio Que é rapidinho Rapidinho, vem cá, eu vou te dar 100 reais 100 reais, não é não Eu vou te dar 100 reais, é sério Vem cá Vem cá Ó, tô gravando uma coisa Muito legal pro canal Ó Se quer 100 reais Você sabe quanto é isso Se quer 100 reais Eu deixo você gastar 100 reais No meu cartão Quer gastar 100 reais aqui? Peraí, tá pegando direito? Deixa eu mudar aqui Quer gastar 100 reais Aqui no meu cartão? E? Quer? Eu vou colocar ele aqui Certo? Fica de joelho É, quer nem meia É, sabe que eu tinha joelho Olha só como sua esposa boa, gente Vou dar 100 reais Pra ele gastar no meu cartão Se quando eu soltar aqui o cartão Ele conseguir parar o cartão na testa, tá bom? Deixa eu botar aqui Vai conseguir? Posso? Calma aí Solta aí, bicho Vou soltar o cartão Se ele conseguir parar o cartão na testa Ele tá de joelhos Ele vai ganhar 100 reais Eu vou soltar o cartão Você não tá soltando, caralho? Solta aí Mais uma vez Ai Ué Não, você não tá soltando essa porra não, caralho Solta Ai, a porra Caralho, não fica mais não Solta aí, solta Solta, bicho Solta Que solta Que eu vou soltar nada Ai, gostou, amor? Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Porra, mano Porra é essa, caralho? Pariu, velho Ah, mano Isso é ele, isso aí, mano Puta que pariu, velho Ah, mano Cara, só Só que eu Sabe brincadeira, bicho Tá louco, mano Nossa, não vai me ajudar, caralho Tira essa Eu não vai me ajudar, caralho Agora vou fazer as falhas com o meu marido, eu vou dar um pouco de coca a ele Vem, toma uma coca, beijo Vem vida, toma um pouquinho de coca, as pessoas veem que eu trago meu marido bem, senta na cama Dê um pouquinho de coca não, dá um tintim com meio e dá uma bebida Faz 4 meses na casa É, me bebe bastante Meu Deus Vai com sal, você faz mal Vem cá, o que eu fiz com você amor? Vem cá Coca com sal, você importa? Fala aqui na câmera que eu dei pra você Gente, ele ficou chateado Nossa moça, foi muito quente coca com sal O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no meu canal, porque é muito importante Ative o sino de notificações, pra toda vez que eu postar um vídeo vocês receberem Tá bom gente? Um beijo, até os próximos vídeos Tchau